Olá, gente, tudo bem? Bom, você conhece essa ferinha aqui? Guilherme Simões. Ele se apresentou no The Voice Kids. Olha aí, foi o penúltimo dia de audições das cegas, hein? Bom, 11 novos participantes entraram para o The Voice entre os times de Cláudia Leite, Simone e Simaria e Carlinhos Braus. Bom, aos 3 anos, Guilherme começou a cantar e atualmente faz aulas de canto e teoria musical. Então, canto coral e flauta no Conservatório de Recife. Guilherme Simões, 12 anos, Pernambuco, pra você no The Voice Kids. Bom, apaixonado por arte, ele gosta de ler livros, suspense e mistério, costuma brincar e tantas coisas que crianças fazem, né? Bom, ele cantou o ritmo preferido, o gênero da MPB e ele gosta de ouvir a Ivete Sangalo. Bom, ele virou todas as cadeiras interpretando a música Canta Brasil e está no time da Cláudia Leite. Muito legal, né? Um vozeirão, hein? Cantando com ritmo, não desafinou, não perdeu o tempo, porque é uma música de MPB mais, né? Ele gosta de ouvir Gal Costa, Chico Buarque. É difícil uma criança nessa idade ouvir Gal Costa, Chico Buarque, cantar músicas como essa e não sair do ritmo. Apesar de que ele é um menino novo, mas ele tem uma voz forte no grave, médio grave, né? Não é tão aguda assim, mas pro estilo é muito bom. Estudante de música, então, fez valer a pena aí os seus estudos. Bom, gente, o que você achou? Você lembra dele? É, o Guilherme Simões participou e passou, aprovado, está no time da Cláudia Leite. Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!